Primeiro-ministro se facilita advogado para Inanfaluk, Verônica Xavier, rodeado o recurso contra a decisão do Tribunal Primeira Instância. Iatina, região rua Runulure, sem rua Liuba, Tribunal Judicial Primeira Instância, notifica Inanfaluk, Verônica, com a família Nebe Hela Iasuku Kamea, Aldeia B2, posto administrativo Cristo Rei, também considera uma norai Nebe Verônica, com a família Helaba, Nain Macalessandre. No dia sábado, o primeiro-ministro, Cairela Sanana Guzmão, amudo com o ministro de Justiça, secretário de Estado, terá-se na propriedade, visita Inanfaluk, Verônica, com a família Nebe Hela Iasuku Kamea, e a Nain Macalessandre afirma que se facilita advogado para Inanfaluk, rodeado o recurso contra a decisão do Tribunal. A setor de Justiça, que está na pele, e se erradia, pode defender-lhe a luz, a luz defende-lhe a luz, e se erradia, a luz luz, a luz luz, a luz luz e o parlamento, A segunda-feira, depois, o secretário do Estado, o advogado, não sei o advogado, mas para ter caso de processo de atama. Não é ministro de Justiça, até tem, governo se busca solução para o problema e não fala o que Verônica com a família enfrenta. O ministro de Justiça, sempre, atua em chama, amado, a segurança e tem nenhum ato, vai, direita, se não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Também, claro que, direita, vale, pode ser uma dura dura, que, assim, amanhece, ele, a calíra e a fatta. E a tempo, o primeiro-ministro de Justiça, se busca advogado, e depois de deixá-lo o recurso extraordinário. Mas o governo chegou em um processo de violência, não foi necessário ter uma decisão de tudo. Em um livro já foi o artigo 54. O governo já disse que o governo não foi garantir. Não é possível ter uma decisão de garantir que o governo não foi garantir, não foi garantir que o governo não foi garantir, não foi garantir que o governo não foi garantir. Além da Inamfalog, Veronika Ateten, será que ela irá refere desde tempo indonesia até agora. Ainda não, 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 não. Não tem que ser rai em racismo, não tem critério. Na indonesia, eu tenho a social rai, mas eu só apoio material de construção para uma. Em 1989, eu me identifico com o fato, ele tem Sato Beremau, Erika Goris foi na Laismate, que fala dessa, eu fiz a decisão, foi rai pedaço aqui, para ver que o rai militares raiou em uma barra. Rai nini em baliza.